Bem-vindos! Meu nome é Ricardo Bentim e, com a ajuda de Deus, vamos trabalhar mais sobre as integrais com franções parciais. Está lembrado? Agora sim, vamos lá. A aula anterior foi só para esquentar um pouquinho, né? Para dar uma introduçãozinha, só a cabecinha, mas agora vamos lá, bora lá, bora lá, vamos ver então, né? Só para lembrar, né? Temos essa integral, lembrando das quatro, né? Das quatro integrais. Temos essa integral. E o que a gente fez? Bom, teve um ansatz e todas essas coisinhas, né? Trabalhando na franção. Aqui está nosso ansatz. Essa partinha daqui é o nosso ansatz. Certo, certo, certo. E, bom, na verdade não. Essa foi a decomposição da álgebra e aqui está nosso ansatz. Isso. Esse foi nosso ansatz. Então, depois de operar aqui, a gente obtém novamente aqui, né? O que a gente faz? É, faz a soma dessas franções, em essência, né? Vai ficar esse produto aqui, denominado comum, esse passa para aqui, esse passa para aqui. E ainda a gente opera um pouquinho e deixou tudo que tem x de um lado e o que não tem x desse lado. Por quê? Porque agora íbamos comparar essa fração daqui com a fração inicial, né? Obviamente, o que está aqui, dá isso daqui, tá certo? E o que está daqui tem que necessariamente ser igual a 1. Isso nos implica, né? Nos dá como condições que menos a mais b tem que ser zero, porque aqui tem x, aqui não tem x. E aqui a mais b tem que ser igual ao valor 1. Então, temos duas equações com duas incógnitas e a gente consegue trabalhar elas, né? Dá para resolver? Sim. A gente resolveu na aula passada, né? Se vocês querem, façam de novo, sempre é bom, né? Esquentar um pouquinho o nosso cérebro, mandar trabalhar o cérebro. O cérebro é uma coisa interessante, né? Nunca eu escutei que alguém tinha caimbra de cérebro. Então, bora, bora, bora colocar ele para trabalhar, né? Aliás, Barujo Espinosa, um grande filósofo medieval, ele falava que o maior presente que Deus deu para a gente é a ração. E o maior pecado é não usar ela, né? Então, em outras palavras, temos que usar nosso cérebro, está falando o bom Barujo Espinosa, um bom Espinosa, né? Bom, vejamos então. Isso tem que ser zero, então a tem que ser o ab, a mais b tem que ser igual a 1. Então, como são iguais, então 2a igual a 1, a igual a 1 meio e b também 1 meio. Pronto. Rapidinho, né? Aí chegamos no sistema de equações que a gente falou, resolvendo, a igual a 1 meio, b 1 meio e as integrares ficaram fáceis nesse caso, né? Isso é só para lembrar um pouquinho, né? Agora então, tentem fazer isso calculando essa integral. Ixi, e agora, né? Como, gente? A dificuldade não está no calcular integral, em essência. A dificuldade está no conhecimento de altura que o cidadão, nesse caso, vocês, né? Tenha. Por quê? Porque nós temos a fração que temos que trabalhar, essa da I. E agora? Tem como fatorar? Bom. Em princípio, sim. O que a pessoa costuma fazer? E a maior parte dos alunos, né? A grande, grande, grande maioria dos alunos, eles pegam essa equação e falam, vamos usar báscara. Essa é uma das coisas que me chamou muito a atenção no Brasil, né? Quando eu cheguei lá, falaram, o que é báscara? Eu conheço como equação, a solução por radicais da equação do segundo grau. Ou solução simplesmente de uma equação quadrática. Mas, até agora, não sei de onde surgiu no Brasil, né? Acho que era um dos poucos lugares do mundo, ou talvez o único lugar do mundo que usa em báscara. Mas, tudo bem, tá aí, né? O que que fazem? Aplicam aquela expressão que eu não lembro muito bem. Acho que vocês também não lembram muito bem. Porque, quando aplicam, muitos aplicam errado, né? Nas provas e dão uma coisa. E não é certo. Não é certo lembrar as coisas, né? O certo é deduzir. Gente, tem como deduzir aquela expressão de báscara? Claro que tem, sim. Com certeza, com certeza tem, sim. Mas, não é o nosso escopo agora, né? Qual que vai ser a nossa ideia, a nossa guia, né? Bom, primeira questão. Quase todos os problemas que os professores colocam e que estão nos livros, as soluções sempre são todos números inteiros, bonitinhos. Coisas bonitinhas, né? A maior parte, não todos, né? Mas, boa, boa parte. Então, observem aqui, né? Temos três, quatro, e talvez as soluções sejam números dois, um, três, sei lá, né? Quatro. Vai por aí, né? Bom. Então, né? Oh! Agora, quem poderia me socorrer? Eu! Algebra básica. Hum! O problema? Fatorar esta expressãozinha. Hum, hum. Como a gente já falou, né? Mas, trabalhando. Vejamos agora, né? O que é fatorar? É colocar nos seus fatores, né? Neste caso, se uma quadrática, em princípio, tem dois fatores. Quer dizer, dois números, assim, dois binômios aqui, né? Esse binômio aqui, com esse binômio aqui. E se multiplicam, né? E, bom. E, obviamente, Tá, teriam que dar como resultado a expressão que a gente quer. Agora, Tentem usar a propriedade distributiva. Quer dizer, Nesta expressão, Apliquem esse aqui, Já dá x quadrado. Daí, esse daqui, x bem. Esse daqui dá ax. E esse daqui vai dar ab. Bem, e arrumem ela bonitinho. Vejam o que que dá. Então, uma pequena pausa agora. Já. Bom. Deu nisso, né? Excelente. 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 Se deu nisso, Aqui podemos observar, então, né? Que os números que estão multiplicando a x, O número que está multiplicando a x é a mais b. É, não é? É esse daqui. Esse mesmo daqui. A mais b. E o termo, aqui, Que não tem x, né? É, de grau zero. É o produto de a com b. Oh, oh, isso quer dizer que na minha equação inicial, Se eu tenho uma coisa aqui, Para achar a forma de fatorar, Eu vou procurar dois números, Dois números que são sumados a mais b, Que se dêem resultado, Esse termo que multiplica x, E dois números que multiplicados, Que tem esse termo que não tem x, né? Que tem o grau zero. Oh, isso é uma dica interessante. Isso mesmo, né? Quer dizer, nós temos, Temos, pelo menos, Uma equação desse jeito, Que queremos fatorar. Onde temos q e p. Hum, então, já sei. Já sei. Bom, agora eu vou procurar dois números inteiros, E aqui está em negrito, Dois números inteiros. Por que está em negrito? Porque, estou falando, Isto é quando temos soluções inteiras, Que é a maior parte, né? A maior parte, mas não sempre é o caso, né? Tem casos que vocês vão ter que usar, Realmente, a expressão de resolução por radicais, Da equação quadrática, né? Mas, tudo bem. Procuramos por dois números inteiros, De forma q, quais que são? Multiplicados de em p, Esse daqui, né? E somados de em q? Hum, então, é resolver essa ideia aí, né? Resolvendo isto, Obtenho. Sendo assim, Tentem, Tentem vocês trabalhar Esta equaçãozinha aqui. Tentem trabalhar essa ideia. Hum, então, Dois números que multiplicamos de menos 4, E somados de em 3. Vejamos como fica, né? Aham, menos 4, E somados 3. Ixi, Maria, vai ser difícil. Não consigo. Está horrível. Nunca vi isso. Nunca vi na vida. E imagino que, para muitos, Isso é a primeira vez. Então, como é a primeira vez, Vamos devagar, né? Vamos devagarzinho. É. Não fique tenso. Não fique tenso. Relaxe, né? Isso. Bom, Voltando. Se tem os inteiros que são A com B E dão 4, Então, vou ver Quais que são os números Que podem dar 4. Obviamente, aqui não pode dar 5, né? Os números podem ser 4, 2, 3, Nem pode, né? Ou 1. Ou então, temos só algumas combinações. Temos quais? 1, 2 e 4. Com mais, menos, mais, menos, né? Só que observem aqui. A soma Tem que dar 3. E aqui, o produto tem que dar negativo. Então, um tem que ser aqui Positivo e um negativo. Aham. E que tem que dar 3. Hum. E que é igualável a 4. Já sei. Um vai ser menos 4. E outro vai ser... Não. Um vai ser 4. E outro vai ser menos 1. Porque 4 vezes menos 1 dá Menos 4. Oba. Certo. E 4 mais menos 1 dá 3. Certinho. Pronto, né? Este exercício eu fiz com calma, né? Devagarzinho, devagarzinho. Aí vendo as possibilidades, né? Até que a gente... Já sabe qual que é. Então, os números são? Isso mesmo. Se é assim... Se é assim, então... Uhum. Minha fração inicial. Que tinha essa forma. Agora eu consigo fatorar com 4 e com menos 1. Aí eu vou aplicar o ansatz. Blá, 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 blá. Então, bora lá. Agora vocês já sabem, né? Mais ou menos como que é. Tem essa... Essa integral aí. Tentem fazer agora vocês até o final. Até o final. Já. Distância. Aham. Conseguiram? Bom, vejamos, né? Isto. Já apliquei o ansatz aqui. E aqui. Certinho. Vocês aplicaram o ansatz muito bem. Está muito, muito bem. Agora aqui vão fazer assim, né? O produto e formar a equação para poder calcular A e B. Aham. Isso mesmo, né? Isso mesmo. Fazendo a operação. Então, eu tenho a equação. A mais B. Zero. Menos A mais 4B. Que sai daqui de operar, né? Eu devia ter dado uma pausa para vocês fazerem com calma. Mas, tá bom. Já foi, né? Já foi, né? Qual era a pausa? Era aqui, né? Fazer esse produto aqui, esse produto aqui. Separar bonitinho e tudo. Mas, já foi. Já dei a resposta. Dei spoiler. É? É. Bom, mas aqui tenho então que isso tem que ser zero e isso tem que ser igual a um. Se isso é zero, então observem. A é igual a menos B. Um. Né? Ou menos A é igual a B. Ou menos A, então aqui vale B. B mais 4B dá 5B e 5B tem que ser igual a um. Oh, gente! Isso quer dizer então que B vale um quinto e como A é igual a menos B então A tem que ser menos um quinto. Observaram que a gente fez estudo de uma forma mental e essa é a ideia. Treinar nosso raciocínio, né? Se a gente não pudesse usar o papel aqui, bom, nesses casos, né? Porque na prova tem que usar papel, né? Aí você vai falar professor, já resolvi a prova. Eu falei, muito bem, rapaz. só que mentalmente, né? Consegui ler minha mente? Para, para, para aí, né? Calma, 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 calma. Não, não, não. Tem que colocar no papel, né? Pelo menos a prova. Mas esses exercícios aqui você consegue fazer aí mentalmente, sim, com certeza, né? E é bom pensar, é muito bom. Abençoado seja Baruch Espinosa. É o próprio nome Baruch em hebraico quer dizer abençoado, né? Já é abençoado Baruch Espinosa que nos ensina que temos que pensar, né? Mas, bom, voltando nós aqui então, deu menos um quinto e veio um quinto sim, com certeza a gente fez mentalmente colocando nessa integral aqui aqui vai ficar menos um quinto ln de x mais 4 e aqui vai ficar um quinto ln de x mais 1 mas sempre com a constante de integração não podemos esquecer de nossa constante de integração, né? Isso, né? Beleza, bonito, né? Está vendo que não é difícil, difícil tem um certo trabalho xixê de Amin seis dias trabalharás aham é bom é bom trabalhar com certeza é mas a clave a dica de ouro está na fatoração se vocês entendem essa fatoração depois outros casos vão ser mais fáceis certo? Ainda vou dar algumas dicas para você também, né? Mas vamos lá tentem então para treinar para continuar treinando a próxima integral essa de aí agora com vocês tentem ir com tudo fatorem usando o seu álibre já sabem com dois números que multiplicados dêem menos seis e somados dêem menos um tá? e vá por aí vá lá vá lá e depois ainda quem quer dar uma boa pausa mesmo tentem ir até o final até calcular o ANSAT usando o ANSAT da integral e aí descompor e ver tudo e logaritmo ser muito provável sim, com certeza e não esqueçam a constante integração então uma boa pausa agora minha gente 1, 2, 3, 4 ok doqui doqui voltando vejamos até onde vocês foram primeira parte dois números que eu multiplicar dêem menos seis e ao somar dêem menos um bom 6 e 1 não daria 5 não então não pode ser 6 então já descarta o 6 e se descarta o 6 já não pode ser 1 também aqui também então fica 2 e 3 1 2 e 3 pode ser claro com certeza só que aqui se eu tenho 2 e 3 o 3 tem que ser maior o menos 3 seria maior e o 2 o 2 ah aqui vem a dica se o 2 se o 2 se o 2 é raiz dessa equação então se o 2 satisfaz a equação a gente vai fatorar então menos 2 é raiz se vocês colocam menos 2 aqui vai ficar 4 com menos 2 aqui vai ficar menos menos vai ficar 2 vai dar 6 e quando zero polinômio polinômio não estou falando denominador então é porque é raiz quer dizer os valores são 2 e menos 3 isto menos 3 vezes 2 dá isto e menos 3 mais 2 dá menos 1 está certo está certo e a raiz seriam as raízes menos 2 e mais 3 se vocês colocam mais 3 aqui novamente vai zerar o polinômio observem que aqui temos uma troca essa não é a raiz a raiz é aquela que está com o número trocado sendo assim isto meu polinômio ficou desse jeito aqui está falando que x igual a 3 é raiz porque zera isto x igual a menos 2 é raiz tomem cuidado com essa troca de sinal aí que pode atrapalhar mas esse é um comentário desculpem o que aqui temos o que é interessante é isto para aplicar no ansatz então se embora gente se embora já temos aí na integral tentem fazer agora talvez alguns não chegaram até este ponto então vamos um tempinho já 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pronto voltando aplicamos agora sim o nosso ansatz agora vamos multiplicar isso vocês vão multiplicar multipliquem passem para aqui passem para aqui dá para fazer mentalmente aqui teria ax mais 2 aqui teria bx menos 3 então aqui seria a mais b com certeza a mais bx mais agora vem 2 a menos 3b isso que não tem um fator de x vejamos se estamos certos isso está vendo é bom é bom legal é muito bom quando a gente usa nossa nossa mente para poder trabalhar aí é muito bom mesmo bom agora já sabemos a equação isso tem que dar 0 isso tem que dar 1 mais daqui a vai ser igual a que? a menos b então aqui teria 3a mais a dá para dar 5a 5a igual a 1 a é 1 quinto então b vale menos 1 quinto é parecido ao anterior é parecido só que no outro foi com sinais trocados mas é bom nesse caso foi coincidência se bem que como falava Albert Einstein Deus não brinca aos dados né Deus não brinca com dados então isso quer dizer que isso é para fixar melhor que tem que colocar uma atenção especial nisto então o primeiro lado vai ficar aqui 1 quinto ln de x menos 3 certinho mais 1 quinto de ln de x mais 2 certinho pronto massa constante de integração não tem problema não vamos lá ó temos aqui uma outra integral eu já estava pensando em dar a saideira mas essa saideira ah não estamos aí vamos voltar ao exemplo né esse exemplo é o exemplo daqui não, não, não vamos lá então passamos esse exemplo aí hum hum bom bom, bom, bom tentem então agora fatorar aqui fazer tudo aham isto dois números que multiplicar tem menos 3 e ao somar tem mais 2 opa aqui tem um pequeno erro aqui tem que ser 2 né secretária, secretária secretária, secretária aqui tem que ser 2 hum porque temos aqui com certeza né para ver se na próxima está certo vejamos hum porque os números se aqui fosse 2 e aqui fosse menos 3 hum tem que ser 3 e 1 com certeza né e para querer aqui tem que ser mais 3 mais 1 para querer aham tem que ser mais 3 menos 1 mais 3 menos 1 e aqui tem que corrigir tem que ser 2 né mais 3 menos 1 dá 2 que bate com isto aqui só corrigem aqui tem que colocar um 2 e aqui ah sim 3 com 1 3 com 1 com 1 com menos 1 dá menos 3 pronto então já temos aqui 3 e menos 1 certíssimo ótimo 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 então 3 com menos 1 dá menos 3 certo e 3 com mais menos 1 vai dar mais 2 que aqui temos que corrigir secretária secretária se você não tivesse uma irmãzinha tão bonita hum tá bom bora sendo assim minha fração ficou desse jeito oh que legal que legal que legal hum ficou bom agora é só aplicar o ansatz né dá pra aplicar mas na outra tinha aqui o número 1 aqui tem o x não tem problema vai em frente não tem mais nada aqui eu tô contigo assim diz o senhor dos exércitos bom nós vejamos aí temos a integral aplicando aí nosso ansatz aqui tá nosso ansatz vai ser esse mas aqui não tem x não tem problema vai em frente vai em frente vamos ver aqui tentei fazer então a operação agora pra calcular o a e b como que é bom isso daqui passem pra aqui passem pra aqui façam já uma pausa agora ok vejamos como que aqui teria 3a menos a aqui teria b mais 3 então novamente aqui teria a mais b mais aqui teria menos a mais 3b vejamos estamos certos isto agora vem a diferença a diferença é que aqui isto tem que ser 0 e a diferença é que isto tem que ser 1 oh é mesmo né isso isso aqui poderia mostrar simplesmente x mais 3 não mais 3 ia cancelar x mais 4 e novamente poderia ter feito isso então não se preocupe se aqui tem x e aqui o único que tem que entender é que o grau de aqui do denominador tem que ser menor que o grau do numerador pra aplicar né senão a gente tenta fazer a divisão de polinômios né ah isso já é uma coisa que a gente vai ver um pouquinho mais na frente se Deus permitir mas aqui resolvendo isto tem que dar 0 né aham é porque não tem aqui termo independente né termo constante então aqui já percebemos que a tem que ser igual a 3b se colocou no lugar de a 3b 3b mais b 4b 4b tem que ser igual a 1 ah então b tem que ser 1 quarto como aham aham a igual a 3b então a tem que ser 3 vezes 1 quarto né 3 quartos isto e b é 1 quarto pronto que legal excelente muito bonito né colocando na integral seria 3 quartos ln aham x mais 3 1 quarto que vem daqui e a constante integração pronto né esta integral era fácil esta integral era fácil o único problema era achar o a e o b que já fizemos aqui então está muito muito bem feitinho muito bom gente muito muito bom agora sim uma observação desse mesmo a última integral que a gente trabalha observação esta é a nossa integral né que a gente conseguiu decompor desta forma né e a gente vai fazer aqui embaixo depois que a gente decompor desta forma a gente vai somar menos 1 mais 1 aqui oh mas por que porque se a gente coloca menos 1 mais 1 então observem esta parte daqui vai cancelar com esta parte daqui e vai ficar somente esta integral mais a integral que viria agora do 1 com tudo isto aqui né então esta nova integral a gente pode se quiser né não vamos fazer trabalhar chamamos itil trabalhar do jeito que a gente já sabe né já inclusive já está pronta para fazer o ansatz aí está o ansatz agora chamamos atil betil só que agora não tem x agora vai ser 1 então trabalhando isso deve ter trabalhado né vamos voltar agora tentei trabalhar e chegar qual seria essa integral já viram também né mas tentei chegar lá já ok doki voltando agora sim isto tem que dar 1 isto tem que dar zero então a tem que ser igual a menos b então aqui seria b mais 3b 4b 4b igual a 1 então b tem que ser 1 quarto e b vai se b é 1 quarto a tem que ser menos 1 quarto porque o somal tem que dar zero né isto oh que legal então a integral tiu deu isso daqui aí aplica o ansatz né logaritmo tudo isso e vai ter um logaritmo de menos 1 quarto de x mais 3 mais 1 quarto de x mais 1 desse jeito né só que gente temos que lembrar que também temos essa integral que vai dar um logaritmo de x mais 3 então logaritmo de x mais 3 menos 1 quarto de logaritmo de x mais 3 vai dar 3 quartos de logaritmo de x mais 3 quer dizer pronto né é a resposta anterior muito muito bom sempre não esquecendo da constante integração então gente agora sim vamos né as considerações finais observamos que sim a álgebra básica não vamos muito para frente temos que ter e caprichar a nossa álgebra básica então é um bom momento é um excelente momento para revisar a nossa álgebra né logo a treinar isso xalão se for vontade do nosso bom Deus a gente se vê na próxima aula até mais